Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal, hoje quarta-feira, dia 6 de setembro, muito bom poder contar com a sua presença, com a tua sintonia aqui, tá certo? Olha só, se você é novo, nova no canal, já se inscreve no canal, por favor, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrar em conteúdos novos, deixa seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, faz isso, por favor, para você me ajudar a evangelizar, escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, o padre vai rezar por essas intenções, e olha, esse domingo vai ter o nosso evento Desperta Brasil no Estádio do Morumbi, vai ser lindo, demais, 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 você que não adquiriu o seu ingresso ainda, acesse agora despertabr.com, adquira o seu ingresso, tem condições facilitadas para você participar, o importante é que você vá, a gente quer você lá, Deus quer você lá nesse domingo, vai ser lindo no Estádio do Morumbi, junto ao seu amigo, sua família, vem, se é de longe, se puder, pega o avião, vem, pega o carro, vem, vai ser bom, Deus vai fazer muito, vai ser lindo, um dia inesquecível, seis da manhã às dez da noite, presenças fantásticas lá no site, você vai ver as presenças, os maiores e melhores pregadores, cantores, evangelizadores do Brasil, você vai ver, tá? E olha, se você está acompanhando nas redes sociais, compartilha, compartilha esse vídeo com todos os seus contatos e saiba que o vídeo inteiro da homilia, só no meu canal no YouTube, nas redes sociais, só um pedacinho, tá? Vai lá no canal no YouTube, lá tem condições de vídeo, de luz, de áudio melhores para você acompanhar. O evangelho de hoje, nessa quarta-feira, 6 de setembro, está em Lucas capítulo 4, versículo do 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou imediatamente. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você vê esse evangelho narrando o sucesso e a eficácia do ministério de Jesus em Cafarnaum, ali as margens do Mar da Galileia, onde se tornou o seu quartel-general, onde ele ensinava seus discípulos, onde ele atendia o povo. De fato, a sua cidade, a sua própria cidade de Nazaré, o rejeitou grandemente, como nós vimos na leitura esses dias atrás. Mas, essa cidade que era relativamente perto de Nazaré, o acolheu com braços abertos. Interessante, não é? A gente tem que florescer onde Deus nos planta. Às vezes, a gente quer entrar numa porta que a gente jura piamente que tem que ser aquela porta, aquele lugar, aquelas pessoas, e não acontece. E Deus vem e abre outras portas, em outros lugares, e Ele sabe o que é melhor para nós. A gente tem que se deixar conduzir pelo Espírito Santo e ir onde Ele nos levar. Talvez você mudou de emprego, ou o seu emprego te transferiu para outra sessão, para outra cidade, ou você foi remanejado, você é missionário, transferido de paróquia, você é padre, você é pastor. Calma, não desanima, não. Você mudou de professor, de coach? Calma, desanima, não. Às vezes, a gente não imagina, mas essas mudanças trazem uma bênção muito grande. Elas nos desassossegam no começo, tiram a nossa paz, mas muitas vezes elas vêm para nos salvar, para nos tirar da zona de conforto e nos fazer crescer mais, para nos mostrar um potencial que nem nós sabíamos que tínhamos. Mas o bonito é que Jesus curou muitas pessoas, curou a sogra de Pedro, depois Ele foi rezar, e as multidões foram atrás dEle, tentando impedi-lo de as deixar. Olha como Ele era amado em Cafarnaum, as pessoas queriam que Ele ficasse lá, elas tinham sede de ouvi-Lo. Mas mesmo assim, Jesus sabia que a sua missão não era só para aquelas pessoas. E Ele não deixou o sucesso subir na cabeça e prendê-Lo ali. Ele falou, gente, é bom estar com vocês, mas eu vou ir também a outras cidades, eu preciso também prosseguir a minha missão. Sobretudo nós, evangelizadores, pregadores, nós não somos patrimônio de um grupo, de uma cidade. Não, não. Nós somos itinerantes e temos que ir aonde Deus nos enviar. Isso mostra para nós que o apego é sempre um grande mal. Quando a gente se apega excessivamente a uma situação, a pessoas, a coisas, é um grande mal. A gente tem que ser livre, gente. A filosofia oriental ensina que a raiz da infelicidade é o apego e que a raiz da infelicidade é o desapego. E eu acho interessante essa perspectiva, esse princípio. Quanto mais apegado você fica, mais pesado você fica. Olha, se está ruim, Santo Afonso ensinava, Maria de Ligora, a santa indiferença. Se te criticarem, que isso não entre dentro de você, não te defina. Se te elogiarem, que isso não entre dentro de você, que não te defina. Viva a santa indiferença. Saiba receber elogios e críticas, continuando, sabe, firme no seu caminho, consciente de quem você é. Tem gente que recebe uma crítica, aquela crítica abala a pessoa destruída. Agora tem gente também que recebe um elogio. Nossa, a pessoa tira o pé do chão, né? Os elogios são bons, mas nem sempre eles são sinceros. Também tem isso. Às vezes é uma bajulação mentirosa, né? E eles também não podem fazer a gente tirar o pé do chão e achar que a gente é o que a gente não é, né? Sejamos mais estáveis, mesmo diante da elogia, diante da crítica, permaneçamos sempre centrados em Cristo e na nossa verdade, né? E saibamos estar livres para fazer a obra de Deus de ir aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser e na hora que Ele quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais e permaneça para sempre. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, Eu confio na obra de Deus. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Eu confio na obra de Deus. Ah, escreve aqui agora os comentários, nem que seja em uma linha, o que você entendeu dessa palavra, dessa reflexão, o que Deus está falando com você, o que ficou forte no seu coração. Isso é muitíssimo importante. Não saia sem escrever, porque isso te ajuda a fixar muito a palavra de Deus no coração, tá bom? Ótimo dia para você. Ótimo dia para você.